Agora são 8 horas e 11 minutos, uma câmera de segurança instalada em uma casa flagrou um acidente envolvendo um menino. Tá? Menininho de 3 anos de idade. A criança cai numa piscina. Mas essa história termina com um verdadeiro milagre. Essa criança conseguiu se salvar. E sabe por quê? Porque ela sabia nadar. Ela estava preparada pra isso. Sempre frequentou uma escola de natação. E essa é a dica. Tem piscina em casa? A criançada precisa aprender a nadar. Põe no ar. O acidente foi na casa da família, logo após o almoço. A criança estava brincando com a caixa de papelão, escorregou e caiu na piscina. Por 1 minuto e 18 segundos, o menino bate os pés, tenta manter a cabeça fora da água e, por fim, fica flutuando até o irmão maior chegar e chamar pela mãe. Imediatamente, ela pula na piscina e retira o filho da água. Momentos de aflição, até perceber que o menino estava bem. A criança que caiu na piscina é esse rapazinho aqui, o Miguel, de 3 anos de idade. A técnica que ele usou e foi fundamental pra sobrevivência dele naquele acidente, ele aprendeu nessa academia, durante as aulas de natação. Eu vou começar agora com a Vivian, que é a mãe do Miguel. Vivian, eu imagino o seu desespero na hora. Mas passou pela sua cabeça que ele iria usar as técnicas aprendidas aqui, as coisas que ele aprendeu na aula de natação, num momento como aquele? Foi fundamental. Eu acho que assim, a primeira coisa foi Deus e a segunda foi as aulas de natação. Sem conhecimento algum de natação, um acidente assim poderia ter sido fatal, explica a professora. Miguel caiu na piscina de roupa, o que o faria afundar mais rápido. Ele caiu de roupa, numa piscina gelada, sem os acessórios da natação que a gente usa, a toca e o óculos. E mesmo assim ele conseguiu se manter por 1 minuto 18 em sustentação e flutuação na água. Depois de passar do susto, os cuidados e a preocupação continuam, assim como as aulas de natação, diz a Vivian. Ele sobreviveu, ele foi um guerreiro porque ele sobreviveu essas aulas que ele vem e está aprendendo aqui. E foi isso que ajudou a salvar a vida dele. Eles vão aprendendo as técnicas básicas, né? Movimentos de perna, movimentos de braço. Para uma criança que não tem contato nenhum com a água, ele não consegue fazer essa movimentação de braço. Ficar flutuando a cabeça, deixar a cabeça para fora, ter o domínio de não afundar. A criança que faz natação, ela já aprende isso.